Snowbest A Fera da Neve É um filme de terror americano de 1977 feito para a televisão. Estrelado por Bozo Enson, Yvette Mimielkes, Robert Logan e Clint Walker. Foi dirigido por Herb Wallerstein a partir de um teleplay escrito por José Pestefano, que escreveu o roteiro de Alfred Ticocchi, Psicose, um filme de terror de 1960. O filme estreou originalmente no NBC Tours Day Night Movie, na NBC em 28 de abril de 1977. A trama envolve Garceberg, Svensson e sua esposa Ellen, Mimielkes, que voltam para sua cidade natal, uma estação de esqui nas montanhas rochosas do Colorado. Gar é um ex-campeão olímpico de esqui e está procurando trabalho. Quando eles chegam, o carnaval de neve anual da cidade é estragado pelo desaparecimento de alguns veranistas. A proprietária do resort Carrier Hill, Sylvia Sidney, teme perder negócios e tenta manter os desaparecimentos em segredo. Mas há testemunhas que dizem que o culpado é um yeti, ou pé grande sasquate. E quando é revelado que as pessoas desaparecidas foram brutalmente mortas, o xerife local espalha a história de que é um urso selvagem solitário e solta. O neto de Carrier, Tony, Lugan, dá a Gar um emprego no resort, mas também diz a ele que ele deve perseguir e matar o monstro. Ellen trabalhou anteriormente na televisão em um documentário sobre os avistamentos do sesquate. Então Gar tem uma mente aberta e reluta em matar a fera, até que ele veja os restos mortais da primeira vítima. Então o monstro chega à cidade, matando Amanda Rainha do Carnaval e deixando a cidade em pânico. No clímax do filme, Gar, Ellen, Tony e o xerife vão para a floresta e rastreiam o monstro. Gar é atacando pela criatura. Ele atira mas a fera permanece viva. Então Gar pega um bastão de esquio e espeta, fazendo com que caia do penhasco. Elenco. Busvenson, como Gar Seberg. Yvette Mimielks, como Ellen Seberg. Robert Logan, como Tony Hill. Clint Walker, como xerife Paradai. Sylvia Sidney, como a senhora. Carrier Hill, Thomas Babisson, como Buster Smith. Jack Ebotis, como Betty Jo Blodgett. Jamia Jamison, como Joan Cochard. Richard Jamison, como Ben Cochard. Liz Jury, como senhora. Blodgett, Richard Jury, como Charlie Ebrantre. Annie M. Senroy, como Adi. Michael J. London, como a fera da neve. Snowbest. Foi lançado em VHS pela Good Times Video Entertainment em agosto de 1987. 87.